Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa Paiva, eu sou aqui do Ideias no Varal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um projeto mega charmoso, uma graça, vai ter cimento e vai ter parafina, vai ficar lindo, vocês vão adorar o resultado. E se você não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e agora vamos começar. O primeiro passo para o projeto de cimento é você escolher os moldes. Eu estou utilizando dois potes plásticos, um quadradinho e um redondinho. O passo seguinte, você tem que pensar na parte interna que você vai fazer o buraquinho. Então, eu vou utilizar para o redondo esse frasco aqui, está com água para fazer pezinho de soro fisiológico para fazer a parte interna circular. E esse daqui, eu vou fazer quadradinho a parte interna. Então, eu recortei uma caixa de remédio vazia e agora eu vou revestir com bastante fita crepe para depois colocar aqui dentro. Para massa de cimento, eu uso essa mistura, que é areia e cimento, nas proporções 2 de cimento para 1 de areia, ou seja, 1 copo de areia, 2 copos de cimento. Vocês sempre perguntam que areia que eu uso. Essa areia aqui, areia de construção, só que eu peneiro várias vezes para tirar todas as pedrinhas e deixar bem fininha. Então, depois eu vou só colocando a massa dentro de um recipiente. E agora é só ir acrescentando água. Deixo numa consistência assim, pastosa, não líquida. Eu uso vaselina líquida, mas você pode utilizar também óleo de cozinha dentro dos moldes para facilitar o desenforme depois. Passo também nesse molde. Dou umas boas batidinhas para tirar as bolhas de ar e para a massa se assentar bem. Esse aqui eu não preciso passar vaselina líquida, porque depois é fácil remover com a fita crepe. Eu vou colocar um pouco de areia aqui dentro para fazer peso. Centraliza bem. Esse eu não preciso nem colocar fita, ficou bem posicionado. Agora é só aguardar a secagem total de 24 a 48 horas. Isso vai depender do ambiente. Se estiver muito quente, muito frio, então pode variar esse tempo. Agora eu vou montar a peça redonda. Aqui é o mesmo processo. Centraliza bem e pressiona para baixo. Pronto. Esse também não precisei colocar fita, nenhum apoio. E é só aguardar a secagem. Desenforme sempre com bastante cuidado. Normalmente, depois que eu desenformo, eu deixo a peça secar. Pode ser no sol. Nesse caso aqui, pode ser no sol. É para secar completamente. Antes de levar as peças para secar ao sol, eu vou recortar uma base de madeira para valorizar mais a peça e deixar a decoração mais legal. Esse retalho é uma sobra de painel de pinos de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro de espessura. E assim ficou pronto. As peças de cimento já secaram completamente. Eu já revesti com fita crepe para delimitar a área onde eu vou pintar. Aqui eu vou pintar de verde água. É tinta de artesanato, tinta PVA de artesanato. E na parte interna eu vou pintar de branco. Bom pessoal, agora que a pintura já secou, eu vou preencher esse espaço com a vela. Então eu vou derreter a parafina e depois preencher aqui dentro do nosso recipiente de cimento que a gente fez. Eu vou utilizar uma vela caseira mesmo, dessas velas que a gente tem em casa. Você raspa. Então eu vou fazer isso aqui. Vou raspar bem para ter uma boa quantidade de parafina. Depois eu vou colocar na caneca e derreter. Levar ao fogo e derreter. O pavio eu vou utilizar esse também aqui da vela. Mas você pode comprar, vende pavio. A parafina também vende. Mas como eu estou fazendo faça você mesma, eu estou me virando com o que eu tenho em casa. Eu vou aproveitar, como eu falei, o próprio pavio da vela. Vou dividir em duas partes. Para usar daqui a pouquinho. Eu já piquei toda a parafina, vou transferir para dentro da panelinha. Agora é só levar a parafina para derreter no fogo. Durante esse processo, pessoal, não abandone essa panelinha no fogo de jeito nenhum. É muito importante isso. Porque você pode colocar fogo na sua casa. Vou usar esse palitinho também para ajudar a mexer. Depois que eu derreti a parafina, eu vou transferir para dentro dos potinhos. Primeiro eu vou colocar uma camadinha de parafina derretida, até deixar uma espessurinha. E depois eu vou posicionar o pavio com o auxílio desses palitinhos aqui. Eu vou prender aqui na pontinha já com a fita crepe. Para me ajudar a deixar o paviozinho no local. Posicionado. Vou centralizar, né? Depois que eu fiz a caminha e vou preenchendo aos pouquinhos com a parafina. Depois vocês vão entender por que eu pintei de branco aqui dentro. Agora vamos derreter a parafina. Vocês viram que eu fui colocando aos pouquinhos a parafina. Vocês coloquem a parafina, espera ela endurecer, porque vai formar um buraquinho. Ela vai afundando aos pouquinhos. Aí você vai repondo a parafina, aquece a parafina de novo se houver necessidade e vai repondo, esperando endurecer até você tentar sumir completamente com o buraquinho. Vocês viram também que eu protegi aqui em cima antes de começar a colocar a parafina, para que a parafina não caia no cimento, senão isso mancha e você não consegue tirar. E vai sempre limpando e usando o guardanapo de papel, que é o mais indicado para você ir tirando e limpando a boquinha da panela para poder absorver a parafina. Lembra as bases de madeira que eu cortei no início? Agora eu vou colar com o auxílio de cola extra forte branca. Eu fiz um teste antes de compartilhar esse projeto com vocês. E olha como fica. Vai afundando. É isso aqui que eu falei, que vocês têm que ir preenchendo aos pouquinhos. Deixa endurecer e vai preenchendo porque forma esse buraco, tá vendo? Ela vai retraindo e formando esse buraco. Então você vai repondo a parafina. Agora, olha por que eu pintei de branco lá dentro. Esse eu não pintei dentro de branco e olha como fica feia. A parafina fica nesse tom translúcido, né? Então acaba aparecendo o fundo do cimento e isso não fica bonito. Então algumas pessoas, elas tingem, eu vi alguns tutoriais, que eles tingem a parafina com giz de cera. Como eu não tenho giz de cera branco e na cor que eu precisaria, eu resolvi pintar dentro para resolver esse problema. E acho que ficou bem bacana. Olha a diferença. Ficou branquinho o fundo lá e aqui, ó, sem pintar. Não falei que ia ficar uma graça? Eu amei o resultado. Diz para mim nos comentários o que você achou. Nos vemos nos próximos com mais ideias no Varal. Música Sempre que você acender sua vela, não se ausente de perto dela. E se for fazer isso, apague a vela para que não ocorram acidentes. Música 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 Música